Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Não vai ter filme dia 2 de agosto na tela quente 2021. Não vai ter filme, vai passar Olimpíadas de Tóquio. Não vai passar filme na tela quente. Aqui é um canal de filmes e séries. Aqui é um canal para ter notícias de filmes e séries. Aqui é o canal e entra no próximo. Então, não vai ter filme dia 2 de agosto de 2021 na tela quente na segunda fila. E até Olimpíadas de Tóquio. Olimpíadas de Tóquio Tá difícil. Tirar a mão na frente. Olimpíadas de Tóquio. Olimpíadas de Tóquio. Olimpíadas de Tóquio. Tô precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se meu filme estivesse na floresta... ...tivesse um dinossauro... Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. Meu robô, tu tirando? Vai começar a tirar? Fique. 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 Cheguei na palestra Um dinossauro Que legal O meu irmão Sam Vai dar dois tiros De uma bazuca do dinossauro O meu irmão Sam Explode De um dinossauro Esse é o roteiro do meu filme Sam Oscar Smith Tchau Irmão Bom Que é uma grande Notícia Que eu te falar O que? É uma notícia importante Eu vou Para o espaço sideral Espaço? Para o espaço sideral Por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai Estar aí no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave Espacial Não sai não Oua Ei irmão Legal Se prepara Tenho cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado Cuidado Seu controle Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né? Estou bem Já passou o perigo Irmão Ô Estou com novos poderes Mais um novo poderes Mais um novo poder? Eu estou com poderes Estou estranho Estou estranho Estou estranho? Então é legal É legal né? Demais Estou com poderes do Doutor Estranho Agora eu sou um doutor Agora eu sou um doutor Agora eu sou um doutor Só que não né? Ei irmão Sam O Kurtzilla está atacando a cidade Cuidado aí Estou vendo ele O que? Usa seus super poderes Eu tenho que usar meus super poderes Tainha Ok